O fundo transparente é um recurso muito útil que você consegue sobrepor imagens em cima de outros elementos sem que fique aquele fundo branco ou aquele fundo indesejável. E tirar o fundo de uma imagem é fácil, na verdade bem fácil, desde que você utilize a ferramenta correta. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer isso em poucos cliques. Se interessou, vem comigo nesse vídeo. Fala galera, beleza? Aqui é o Darlan Evandro e seja bem-vindo para mais um vídeo. Aqui no canal eu já publiquei alguns vídeos sobre remover o fundo de imagem. Eu já mostrei como fazer isso usando a ferramenta Pixar, usando apenas o seu celular, usando o Photopea, que é uma outra ferramenta online. Então, se você quiser dar uma olhada nesses outros vídeos eu vou deixar aqui na descrição. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma funcionalidade nova da ferramenta Canva, uma funcionalidade lançada há pouco tempo que permite que você remova fundo das imagens em pouquíssimos cliques, em instantes. Na verdade é só um clique e você já remove. Então, chega de enrolação, vamos logo aqui para a tela do computador que eu vou te mostrar como funciona. Primeiro, para acessar a ferramenta é importante que você clique no link aqui da descrição para ser redirecionado para a página da ferramenta. Caso você já tenha uma conta criada na ferramenta, é só fazer o login. Caso você ainda não tenha, é só cadastrar seu nome e e-mail, você já vai ter acesso à ferramenta. Então, beleza. Essa aqui é a tela da ferramenta Canva. Eu vou criar um arquivo qualquer aqui só para mostrar para você a funcionalidade do recorte. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, post para Instagram. Ele já vai abrir uma nova tela aqui com o layout em branco, onde eu posso começar a fazer a criação do meu post. Só explicando como funciona essa questão de remover o fundo, para que na verdade você precisa de uma imagem em fundo infinito. Vamos imaginar que você tem aqui um fundo na cor, vamos colocar qualquer cor aqui, essa cor verde. E daí você quer trazer uma imagem aqui para trabalhar, criar uma arte. Eu vou vir aqui na opção de upload, vou procurar aqui alguma foto, essa foto aqui por exemplo. Como essa foto não está em fundo transparente, fundo infinito, eu não consigo trabalhar essa imagem utilizando esse fundo verde, ou seja, eu não consigo fazer nenhuma criação, nenhum trabalho diferenciado aqui. Então, por isso eu preciso do fundo recortado. Eu vou pegar uma imagem aqui que já esteja com fundo recortado, essa aqui por exemplo. Então, essa é a diferença. Eu vou apagar essa e com essa imagem a gente consegue fazer vários tipos de artes aqui. É bem mais diferenciado aqui para você fazer um trabalho, fazer um post, uma criação. Então, é basicamente essa liberdade que a opção de remover o fundo, ela traz para você. Tá bom, Lerlan, mas como que eu posso fazer isso aqui dentro da ferramenta Canva? O Canva lançou um recurso que se chama remover background. Para encontrar essa opção você precisa selecionar uma foto qualquer, pode ser uma foto do seu computador, que daí você só precisa vir aqui em uploads, fazer o upload de uma imagem ou vídeo. Daí você já vai buscar a imagem dentro do seu computador. Ou você também pode usar aqui as fotos do próprio Canva. Você pode procurar uma foto aqui e fazer essa remoção de fundo de qualquer foto aqui da própria ferramenta. Eu vou fazer os dois para mostrar para você. Vou vir aqui em uploads, vou selecionar essa foto aqui do celular mesmo. Vou aumentar ela aqui um pouco. Onde você encontra, como funciona? Você precisa selecionar a imagem, vir aqui em efeitos e daí vai ter a opção background remover, remover fundo. Mas preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Essa funcionalidade aqui, infelizmente, só está disponível na versão Pro da ferramenta. Ah, Darlan, mas você vem falar isso só agora. Bom, para ser bem sincero, essa funcionalidade aqui é muito bacana, muito boa mesmo. Eu só quero que você veja o funcionamento dela antes de me julgar ou de fechar o vídeo. Dá uma olhada como que ela funciona. Essa conta que eu estou usando aqui é uma conta paga, eu pago acho que vinte e poucos reais por mês para utilizar a ferramenta Canva. Então, eu tenho essa funcionalidade ativada. Eu vou selecionar aqui a imagem, vou vir aqui em efeitos e vou clicar em background remover. E está aqui, pronto. O fundo já foi removido com apenas um clique, praticamente. É lógico que eu precisei clicar aqui para fazer upload e selecionar a imagem. Mas, para remover o fundo, foi só clicar aqui na opção remover background. Se eu aproximar aqui, você pode ver que a qualidade é muito boa, a qualidade do recorte é muito bacana. Recorte de cabelo, é muito bem feito. Então, isso aqui é uma funcionalidade que eu achei realmente incrível. Assim, foi praticamente pouquíssimos segundos eu consegui recortar esse fundo. Ah, Darlan, mas essa foto estava fácil. Beleza, vamos procurar uma outra foto aqui. Vamos ver aqui algumas imagens. Vamos pegar essa aqui que tem bastante cabelo, que tem uma modelo e tem bastante... Cabelo é muito difícil de recortar. Então, vamos jogar aqui essa imagem e eu vou aumentar aqui um pouquinho. Vou selecionar a opção efeitos, background remover. Remover background. Vamos ver aqui como vai ficar a qualidade desse recorte com o cabelo. Pronto, já finalizamos aqui o recorte. Vamos aproximar aqui para você ver como que ficou esse recorte de cabelo. Ficou muito bacana. Coisa assim, em pouquíssimos segundos a gente consegue uma qualidade altíssima de recorte. Se fosse para eu fazer esse recorte aqui no Photoshop, por exemplo, eu levaria, sei lá, em torno de uns 5 a 10 minutos tranquilamente. Então, aqui você economiza muito tempo, você ganha muita qualidade e se bobear você pode até, sei lá, ganhar dinheiro com isso fazendo recortes de imagens. É claro que é uma ideia boba, mas essa ferramenta, essa funcionalidade é muito bacana. Vamos fazer aqui um último teste, vamos procurar aqui em fotos. Vamos pegar aqui, digitar aqui, girl. Vamos procurar uma outra imagem aqui. Vamos pegar essa imagem, que essa aqui é uma imagem um pouco mais trabalhada. Vamos apagar essa daqui. Essa aqui tem mais elementos, então teoricamente é um pouco mais difícil. Vamos vir aqui em efeitos, remover fundo. Vamos ver como que vai se comportar a ferramenta. E novamente aqui praticamente perfeito recorte, muito bom mesmo. Então, como eu comentei, essa aqui é uma funcionalidade muito bacana. Se você estiver utilizando a versão gratuita, eu vou abrir aqui uma outra janela, essa aqui é uma conta que eu tenho na versão gratuita. O que acontece? Se você criar aqui uma publicação, vamos selecionar qualquer publicação, vou selecionar uma imagem e vou trazer essa imagem aqui para a tela. Canva. Se você vir aqui na opção efeitos e remover fundo, o que vai acontecer? Vai aparecer esse recado aqui para você. O que significa o quê? Você não tem a conta Pro do Canva, mas você pode experimentá-la por 30 dias gratuitamente. Ou seja, durante 30 dias você vai ter todos os recursos da ferramenta, remover fundo, imagens premium, vetores premium, vários, todos os recursos que a ferramenta tem na versão Pro, você vai ter acesso gratuitamente durante 30 dias. Então, se você tiver interesse em testar essa funcionalidade, é só vir aqui, experimente grátis por 30 dias, que você vai conseguir testar essas ferramentas. Se você não gostar, você pode cancelar esse cadastro que você fez, tá bom? Então, essa é a funcionalidade que eu queria mostrar para você, a de remover fundos dentro da ferramenta Canva. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí